Ela diz que me ama Fico até assustado com tanta energia Não sei se eu posso, só sei que eu gosto das suas manias Faz amor, faz amor, faz também Ela faz Faz amor, faz amor como ninguém Ela faz Faz amor, faz amor, faz também Ela faz Faz amor, faz amor como ninguém Quando eu chego cansado e quero dormir Falo meio sem jeito, hoje não tô afim Mas ela já sabe o meu ponto fraco Me beija o ouvido, tira o meu juízo e me leva pro quarto Faz amor, faz amor, faz também Ela faz Faz amor, faz amor, faz também Ela faz Faz amor, faz amor como ninguém Quando eu chego cansado e quero dormir Falo meio sem jeito, hoje não tô afim Mas ela já sabe o meu ponto fraco Me beija o ouvido, me beija o ouvido, tira o meu juízo e me leva pro quarto Faz amor, faz amor, faz amor, faz também Ela faz Faz amor, faz amor como ninguém Ela faz Faz amor, faz amor, faz também Ela faz Faz amor, faz amor Ela faz, faz amor, faz amor, faz tão bem Ela faz, faz amor, faz amor